Eu vou te falar, o Glaube Feitosa era muito sinistro, irmão, no K1. O cara é Karate Kyokushin K1 Legend. O cara é lendário, filho. Top 10 Glaube Feitosa. Ih, tem ele até aqui no Karate também. Vamos ver, o cara era muito brabo. Eu nunca vi ele no Karate, então nós vamos ver agora pela primeira vez. Top 10 Glaube Feitosa Knockout. Quem lembra do Glaube Feitosa aí? O cara era muito sinistro, irmão. E tira a porrada. Irmão, o cara era porra daria, tá? Vamos, cadê? Não vai ter os... Corradaria comia, tá? Nossa senhora, o Glaube... Olha só. O Glaube Feitosa era muito foda, mano. Não, no K1 ele era muito brabo. Kyokushin. O cara era muito brabo. Ah, pera aí, o cara falou. Quantas lutas ele falou? 55 vitórias e 52 nocautes. E só 5 derrotas. E só 5 derrotas. Cara, esse cara era muito brabo. Caralho, o cara tá nocauteado em pé, filho. O cara era um mago do K1, pô. Aí, ó. Nossa. Que isso, filhote. Caralho. Trabalhando a perna do adversário. O cara daqui a pouco não fica mais em pé. O chão não tem luta. O chute alto dele, cara. Ele tinha aquele que fazia assim, ó. Ele é canhoto, né? Ele também, o Francisco, ele é da categoria do Francisco Filho. Da linhagem do Francisco Filho. Ele fazia o chute aqui assim, ó. Vinha o chute até acima e depois ele dava um arco assim, ó. Ele é regionais, ó. Era um arco assim, ó. Ele é natural. Então, subir a perna. Maravilha. Ele já trans childcare, ó. Ele fosse um arranjo, hein? Ele era Dollución. Ele é conhecido muito. Ele foi. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto